Meus amigos, Hollywood, a coisa tá pegando, a indústria da música, tudo sendo revelado. Agora, é engraçado, eu às vezes abro os vídeos lá do Instagram, no TikTok, eu vejo muitas pessoas falando sobre esse assunto e falando agora, tá vendo, olha só, né, o Puff Daddy ou o Diddy e as celebridades de Hollywood, né, que fazem essas coisas no submundo, envolvimento com políticos. E muitas dessas pessoas, o que eu consigo identificar, são daquelas que negavam isso antes e quando a gente falava sobre esses assuntos, nos acusavam de apenas loucos teóricos de conspiração. Hoje, tá tudo ficando as caras, revelado. Agora eu vou te mostrar aqui, vou te contar como era o método e como tem aí braços, né, profundos pra poder usar toda essa casta de políticos e principalmente de artistas, nesse caso aqui do Diddy ou do Puff Daddy, pra poder manipular eles, manter eles no cabresto e eles fazerem toda a vontade que eles quiserem, inclusive apoiar candidato X que eles mandam. Ó, a eleição tá chegando, você vai ter que apoiar esse aqui. É pra você falar isso, isso e isso. Então eles se tornam apenas marionetes, tudo em troca da fama e de não ter os seus segredos mais profundos, revelados e até mesmo não perderem a vida. Porque agora a coisa vai ficando mais pesada. Michael Jackson, Aisha, acho que é Leaf, se eu não me engano, e o próprio Tupac. Todos esses têm algo em comum. Decidiram falar alguma coisa, decidiram não serem mais marionetes e acabou que perderam a vida. Essas pessoas agora começam, principalmente sobre o Tupac, a cair no colo de Diddy a responsabilidade da perda da vida deles. Isso mesmo. Até mesmo o Michael Jackson, está surgindo essa teoria de que ele teve envolvimento. Bom, se você pegar um político famoso de hoje, por exemplo, Kamala Harris, entre outros, na época do Michael Jackson, que tentaram de tudo acabar com ele e fizeram aquela questão envolvendo os pequenos e tal. Por exemplo, Kamala Harris era uma das acusadoras, se você pesquisar aí. Estava lá, só toma, toma, toma e tentando contra o Michael Jackson. Hoje é sabido que a própria Kamala frequentou festas do Diddy, ou do Puff Daddy. Isso mesmo. Então tem essas coisas tudo acontecendo, cara. E assim, o Hollywood, o mundo político americano, está por um fio. Então esse cara, ele tem que ser muito bem preservado dentro da cadeia. Porque se ele decidir falar, meu amigo, não vai sobrar um. Essa é a verdade. Não vai sobrar um. Talvez a partir daí, comece a liberdade, a voltar à liberdade americana e que depois vai ecoar para o mundo. Tá certo? Pode ser a pontinha do iceberg aí que vai ajudar. Mas dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas na tela. Lembrando que não dá pra usar aqui algumas palavras, então eu vou trocar as palavras, vou trocando as palavras pra que o vídeo não fique limitado aí, tá, gente? Então eu vou trocar algumas palavras aqui. Quem não viu, é esse daqui. O meu último vídeo eu fiz sobre ele, né? Puff Daddy, conhecido assim, ou Diddy. Tá certo? Tá aqui. Bem, deixa eu só lembrar vocês, gente. No primeiro link na descrição, a minha rifa. Um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. Participa aí. Participa. Você tem chance. Participou, você tem chance de ganhar. Como que eu participo, Renato? Primeiro link na descrição. Você vem aqui pra baixo. Mínimo de 15 números, 35 centavos o número, gente. Olha só que baratinho. E aí você pode adicionar aqui, ó, nos botões aqui, ó, mais números, até mais 50, por exemplo, ou clicar aqui. Clicou em participar. Clicou em laranja participar, você faz o pagamento e já recebe os números e tá concorrendo, tá bom? O vencedor vai ser divulgado em uma live aqui no canal que eu vou fazer. Aí você vai entrar, vai ter esse vídeo meu aqui pra você ver e também a imagem, ó, tá vendo? Então, boa sorte. Primeiro link na descrição, participa aí, tá? Bom, então veja. Aqui eu já vou contextualizar pra vocês. O que esse cara fazia? O método dele é, por exemplo, o método que já foi denunciado que tem em Cuba. Que Cuba, né, tinha um método assim, de atrair famosos pra lá muitas vezes, de atrair políticos pra lá. Esses caras ficavam em hotéis e eram oferecidos pra eles coisas erradas. Envolvendo, né, é... Adolescentes, entorpecentes, essas coisas. Esses caras, né, muitos deles... Opa, né, opa, ninguém tá vendo e tal. Só que sempre tinha câmeras escondidas filmando. Esses caras nunca mais saíam da mão, entendeu? Esse era um dos métodos que foi denunciado, que existia. Bem, o que esse cara fazia? Ele dava essas festas dele gigantescas. Ele se tornou um cara muito grande no mundo da música, né, coordenando ali quem faz sucesso e quem não faz. Essa é a verdade. Um dos produtores, né, tal, por trás ali. Ele dava essas festas imensas. Só pra você ter ideia, no quintal dessa festa tinha uma cama com mais de 15 metros. O que será que acontecia nessa cama? Então, né, vai usando aí sua criatividade. E aí, o que ele fazia? Ele dava entorpecentes pras pessoas, sem essas pessoas saberem. Elas ficavam doidonas e misturavam com álcool e não sei o que lá. E quando essas pessoas acordavam no outro dia, muitos, ó, nem lembravam o que aconteceu e tudo foi filmado. Isso mesmo. A denúncia que tá rolando é que, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Justin Bieber era um menino de 15 anos. Foi atraído pra essas festas. Ele ficou 48 horas na mão desse cara aqui. Só Deus e eles... Nem o Justin Bieber sabe tudo que aconteceu. Por quê? A denúncia é que ele usou esse método. Tem também o famoso que eles chamam aí do óleo de bebê que ele usava. Era um óleo que tinha êxtase. Então as pessoas eram... E de todas as formas ficavam doidonas. Levadas a ficarem doidonas. E aí elas não lembravam o que aconteceu. Só que tudo foi filmado. Essas fitas, uma vez filmado esse negócio, essas pessoas nunca mais saíam da mão desses caras. Tá certo? Não saía. E aqueles que tentavam eram ameaçados. E quem conseguiu, de certa forma, se desvencilhar, alguns deles perderam a vida. Que foi o caso dessas pessoas que eu citei pra você. Se você pegar uma das últimas ligações do Michael Jackson, ele fala assim, que ele tá correndo risco. Ele fala assim, e não são pessoas do governo. Ele fala, eu não posso falar isso por telefone. Ele é uma coisa muito mais profunda. Eles querem... Ele fala mais ou menos assim, que querem tirar a vida dele e tal. Michael Jackson, gente. E, de repente, você vê o tanto de pessoas, desses artistas, que perderam a vida nessa forma. Ah, teve uma overdose. Tomou muito remédio. Isso não é estranho, gente? Não é estranho? Sempre os artistas acontecendo isso? Aí é levado o consciente, o subconsciente da massa, a acreditar assim, ah, é por causa dessa vida que eles levam, né? E tal. E se não for isso? For uma coisa muito mais profunda. E que essas pessoas não queriam mais fazer parte, não queriam ser mais marionetes. Jogadores de basquete, como, por exemplo, o Lebron James, tem uma denúncia que... Eu vou deixar aqui tudo suposto, tá, gente? Suposto que tá sendo investigado agora. E os tribunais vão dizer se é real ou não. Por quê? Porque agora um dos caras que trabalhava nessa mansão, alguns deles, estão entregando, inclusive, fitas, nas mãos da justiça. Com esses vídeos. Uma das coisas que o Lebron James, né, sabe? O grande jogador de basquete e tudo. Ele teria recebido 100 milhões de dólares pra ficar calado com as coisas também que aconteceram e que ele foi usado também dessa forma. E que... Só que ele, de certa forma, ele... Por ele, ó, show de bola. É uma das denúncias, supostamente, tá? Vamos ver se é verdade quando as coisas se aprofundarem, as investigações. Mas tem muitas fotos do Lebron James nessas festas e com uma amizade com ele, muito profunda, tá? Assim como muitos políticos, né? Se você pegar, por exemplo, tem Obama, né? Também muito amigo dele. Se você pegar outros também cantores, o Jay-Z, Beyoncé, que eu falei pra vocês também. Certo? Bom, então o Justin Bieber, gente, se você pegar, você vê que ele sumiu um pouco da mídia de ficar estourando. Por quê? Porque a partir de um momento ele se converteu, ele aceitou Jesus Cristo, ele fala isso nos shows dele e ele foi tirado da mídia por causa do quê? Que ele começou a falar por causa disso, a falar sobre determinadas coisas, dando indícios de que acontecia isso. Então olha a profundeza. Ele era só um menino, gente. Ele era só um garoto. E tem gente na internet fazendo piada com isso. Ele era um menino, tá certo? Que foi aproveitado, essa palavra que vou ter que usar, né? Não é uma palavra mais profunda, mas aproveitado por esse aqui, que é um cara, olha, esse daqui tem que pegar prisão perpétua. Essa é a verdade. Prisão perpétua. Bom, o que foi encontrado também, e essa imagem aqui é muito sugestiva desse cara, né? O que foi encontrado também na mansão dele? Túneis. Vários túneis. Fala que quando ele estava sendo, ele foi preso e algemado e a polícia, né, investigando ali na casa dele e tal, eles encontraram esse túnel que tinha, era uma tampa escondida no chão ali. E quando a polícia foi entrar nesse túnel, esse cara ficou desesperado. E fala que o que eles encontraram lá é coisa assim, terrível. Então essa é uma das imagens, ó, que supostamente, né, que falam que é de lá. Mas, ou talvez possa ser aqui ilustrativa. Mas esse túnel, a descrição, é que tinha muitas e muitas coisas alusivas a essa questão de aproveitar das pessoas, né, de trancá-las ali, aproveitar das pessoas de menores, né, e passar a noite com elas e fazer de tudo e essas pessoas nem lembrarem, tá? Aqui, por exemplo, uma foto do Lebron James com ele, né, então tá surgindo essas coisas aí, né, esse cara vai pagar caro esse Didi aí, tá? Bom, então existe o relato que fala, né, todos os cômodos das mansões de Didi tinham câmeras e isso era usado para chantagem, citando o processo movido por Rony Leroy Jones. Ele trazia pessoas, essas pessoas ali, muitas dessas pessoas também eram jovens artistas aspirantes na indústria musical e então suas festas eram patrocinadas pelo CEO da Moto Records, CEO da Universal Records e isso vai até o topo o que acontecia, olha só, e então você coloca essas pessoas em situações comprometedoras, então as pessoas que são levadas a essa festa e são colocadas em situações comprometedoras, as bebidas eram adulteradas, as fitas de vídeos deles eram quentes, olha só, e então no fim do dia você acorda na manhã seguinte, e diz, o que eu fiz? E então eles têm material comprometedor sobre você, e então eles podem guiar sua carreira, eles podem acabar com a sua carreira, eles te pegaram. É por isso que todos são forçados a apoiar determinados candidatos políticos, por exemplo. Você pode ver que muitas celebridades, elas, antes da fama, elas têm um espectro político, de repente elas estão famosas, estourando, e elas se tornam totalmente antagônicas àquilo que elas defendiam. Aí você pensa, o que aconteceu no meio do caminho? Muito disso é chantagem, tá? Chantagem. Então ele fala, e não eram apenas pessoas do ramo musical, havia atletas, celebridades, políticos, pessoas de família real, e também fomos informados pelo antigo guarda-costas que Didi era um informante do FBI. Então ele era um informante e estava dando informações aos federais, e não sabemos o que isso significa, não conseguimos confirmar. Mas até mesmo o Lee Roddy disse, não é só como a lista de Epstein, pode ser pior. Olha só. Então esse caso pode ser muito pior, né? Aqui tem um clipe da música do Justin Bieber, que eles falam que aquela música Baby, 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 foi após já o Didi ter dominado ali, e feito coisas terríveis com o Justin Bieber, e fala que essa música Baby, Baby, Baby dele seria supostamente uma alusão também a esse chamado óleo de bebê dele, né? Olha só. Bom, aí já vamos para um campo teórico. Bom, a polícia invadiu ontem a casa do prefeito de Nova York, tá? Prefeito de Nova York, por esse envolvimento com Didi, segundo o que estão relatando. Seria sobre isso o assunto. Hoje o prefeito de Nova York, ele tentou se vitimizar lá, colocou um monte de gente atrás dele, né? Dizendo que isso é uma perseguição, não sei o que lá. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a polícia está indo atrás de todos, tá? O próprio Matt Wallace, ele diz aqui, né? Muitas pessoas ainda não querem acreditar em mim, mas estou dizendo que centenas de celebridades estão prestes a cair. Gente, o que tem de celebridade apagando todo o histórico da Rede X, o antigo Twitter? O Elon Musk tem um tweet dele de, eu acho que 2022 ou antes, que ele disse assim, é, o Twitter, ele não é apenas uma empresa de rede social, ele também é uma cena de crime. E aí, quando essas coisas aqui estouraram todas, ele pegou agora e repostou isso, né? Uma alusão a essa questão, né? Então, aqui tem um trabalhador, né? Que, o próprio Daily Mail informa, que entregou aqui uma fita contendo esse conteúdo pesado de Didi e outros, né? Se aproveitando de pessoas, artistas, né? Sabe lá quem está nessas fitas aí, pessoas famosas que foram drogadas, tá? E ele, né? Fazendo isso daí. E aí, isso já está na mão da justiça, tá? Já está na mão da justiça. Então, tem muitas fotos, gente. Tem coisas que não dá para mostrar, mas aqui tem, por exemplo, essa daqui, famosa. Esqueci o nome dela, acho que é Diana Ross, será? E também, não dá para ficar na tela, esse daqui, né? Que é o Owen Nielsen, também, aparentemente, supostamente, também esteve nessa festa, mas são muitas celebridades, gente. Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e são, assim, incontáveis, tá? Então, é isso que está acontecendo, só para você ter ideia, aqui, mais um resumo e atualizando, porque mais cenas vão acontecer dos próximos capítulos. Então, isso é só a pontinha do iceberg. Muita coisa vai rolar e muita pessoa vai cair aí, né? Muitas celebridades, muitas coisas. Então, muitos estão apagando todo o histórico para tentar não deixar rastro. Então, a coisa está feia, gente, está feia mesmo. E agora, aquilo que era teoria de conspiração se mostra a realidade. Pois é. mas deixa a sua opinião, comente aí, dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu vou atualizar esse tema ainda na continuidade dos dias, nos próximos dias, tá? Quando as coisas vão acontecendo, eu vou atualizando aqui para vocês. Então, ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos. Então, lembrando, primeiro link na descrição, então, gente, você tem números só limitados, hein? R$0,35, olha só, mínimo de 15 números, você participa da minha rifa. Então, você tem a chance de ganhar um iPhone 15, olha só. Então, já pensou? você está precisando trocar de celular aí? Ou R$6.000 no Pix? O que você faria com R$6.000 no Pix? Eu fiz uma pesquisa no canal aí na comunidade, o pessoal falou, a maioria votou que pagaria dívidas, né? Então, essa é a sua chance aí, boa sorte, tá? Então, primeiro link na descrição, já tem quatro pessoas que venceram outras rifas que eu fiz aqui e todos receberam tudo certinho, tudo na transparência, tá bom, gente? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.